Ora, saudações NetWebátigas, sejam então bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui para mais uma Item Shop, portanto mais uma atualização, desta vez agora para o dia 27, estávamos no dia 27, então para o dia 28 de Outubro de 2020, portanto vocês sabem que agora a atualização na Ilhas da Madeira, nas Ilhas da Madeira e em Portugal acontece então à meia-noite ou à mudança de hora. Vamos então a Item Shop, o que é que nos reserva para hoje, é pequenos, ok, temos aqui o Fluxo. Ok, está fixe, portanto temos aqui um pacote de Esquadão Cabeira, vocês devem ter outros pacotes se não compraram, eu me lembro que eu comprei este porque acho que não vale a pena, ok? Então acho que isto não vale nada a pena, estou super cansado, mas eu vou ouvir desta vez, flow, sangue... Estava codificando-se... Top! Top! Olha agora que top, meu, que top! Mas temos aqui então papelão personalizado, 300 feedbacks, temos então aqui aquelas skins, aquelas consegues que foram criadas pela comunidade e transportadas para o Fortnite, portanto temos aqui em estilo de papelão, não é? Armas, não é? Temos também aqui a nossa encaixotada, igual temos estilos, temos aqui encaixotada de Halloween, haha, e esta skin vai ter muitos estilos, pessoal, haha, muito fixe! Temos então aqui a entrega espectral, nice, ali espreitar e tal, com os calções e assim, tá muito fixe! Muito fixe, merece, o rapaz merece, vai, eu não sei como é que ele se chama já, é o chaco de tudo ou qualquer coisa assim de género, depois temos aqui um encaixotado, não é? Ele sempre sabe ficar da qual por cima, não é? Portanto, por cima, vamos lá ver as diferenças... Não há coraçãozinho e tal, não é assim grande coisa, mas pronto, tem estilos alternativos, é sempre bom! Depois também temos aqui a caixareta, não é? Portanto, esta pequeneta que tem, então, a duas caixas ali de lado, uou! Não sabia que isto fazia isto! Ok, está fixe! Estouradinha! Portanto, será então aquelas bolhas que nós rebentamos e duramos a rebentar, já, muito fixe! Ascina Atléticas está na volta, esta é uma skin que tem montes de personalizações, vejam aqui, sem chapéu, sem os óculos, sem a máscara com os óculos e sem nada! É super gira, super gira pessoal, está super gira! Tentemos aqui, então, esta skin com esta mochila, colo decorado, 1200 fbugs, é uma skin bastante atlética! Depois temos aqui os pompons pesados, já! Para comemorar a sua vitória em grande estilo, uau! 500 fbugs! Mas eu tenho aqui os pompons, isto não são! Oh my god, que porcaria! Depois temos aqui a aracne, não é? Com as pernas longas, portanto, esta skin-se é um e-pack agora, há muito pouco tempo, ainda está disponível ali para quem não comprou! Temos aqui também a quebra-teia! Já teve ali uma luz, como vocês estão a ver! Temos aqui a aranitar! Aranitar! Que é uma viva negra, não é? Uma aranha! Medo! 1800 fbugs! Nem em chuva forte vai derrubar! Depois temos aqui o nosso cavaleiro de aranha! Este skin é super super super! Não é? Existe então a versão exclusiva com estilos bloqueados através de desafios! É uma exclusividade para a X-Box! Não é? Portanto, está aqui o meu skin também muito nice! Legal! Depois temos aqui o sabor intenso! Pá, é aquele skin que para a viagem também é um chill! Assim, estilo neon para a noite! Está muito fixe também, mas pronto! É aquele skin que eu... Ah! Que é a lenda de cowboy! Let's go! E acho que está muito fixe! Temos a sinalização táctica! Muito fixe! Temos também a guarda de reconhecimento! É uma skin também considerada tryhard! Não é? 800 fbugs! Na verdade a X! Temos um glitter! Ah! 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 Uh! 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 Good night! Temos um jabelo! Yeah! Depois, se eu ficar sem fantasmas, continuam cá! Não vou analisar! Ah! E vai ser que muitas outras skins também continuam cá! Portanto, o batalheiro da festa continuam cá! Até dia 1 de Novembro! Ah! Portanto, compre! Não é? Depois temos aqui o empananou-se! Também está... Continua aqui na Interpessoal! Temos a Lida da Equipe dos Xuxos! Temos aqui o Sufocante! Temos a Pabaiaga! Temos aqui montes de skins pessoal! Que vocês podem então adquirir! Comporem aqui! NetWeb! Estão a ajudar a mim! E ao canal! Ficamos então aqui com estas skins novas! Bem cá! Gostaram! Ainda faltam 3 skins! Ok! A gasta da abóbora na cabeça! O gajo da abóbora! Aquele gajo assim! Até com swag! Aquele gajo assim! Fiz! E depois falta também aquele doutor que desperta uma seringa no pescoço e se transforma em monstro! Portanto, faltam estas skins! As skins sairão certamente amanhã! Depois da amanhã! E sexta-feira! Portanto, 3 dias para 3 skins diferentes! E estamos então o Halloween com a Party Royale a ter um show! Através do J Balvin! Não é? Com a presença desta skin na Party Shop! Na Party Show! Temos um estilo desbloqueável que será entregue! Então, imediatamente assim que é! Entras com esta skin no Party Royale! E pronto pessoal! Temos então aqui esta skin! Não vale a pena estar a gostar! Já mostrei! Basicamente é isto! Bater uns itens bastante fixos! Assim muito rapidamente posso soltar! Portanto, isto é o perfeleiro da festa! Lembra o nosso que lhe chegou! Este devia ser o pack dos esqueletos! Que está agora em vigor! Devia ser com aquele esqueleto assim! Ficava muito mais xista! Um emote menor! Um emote embutido! Muito nice! Temos aqui a linda da equipa dos chuches! Com a sua abóbora! Nice! Temos aqui o sufocante! Com a sua boquinha nervosa! Não é? Porque ele vê-se quando morda do uso! Temos a babéia que é feia para caraças! Feia para caraças! Temos a vassoura! E também temos o glider! Que é uma espécie de galini! Como eu já vos disse! Portanto, são estas as skin disponíveis na loja! Pessoal! Fiquem bem! Jogue muito! Sobretudo sejam responsáveis por causa da pandemia! E protejam-se de vocês e aos vossos! NetWeb is off! Arrasa! Boom!